Olá, galera! Vamos começar o capítulo 9, termoquímica. Aqui a gente ainda está falando de termodinâmica química, ainda estamos falando das transformações, estamos falando das reações que envolvem variação de calor, beleza? Só que nesse capítulo o foco é o ΔH, a variação de entalpia, os tipos de ΔH que a gente tem, porque nós temos diferentes tipos de ΔH, nós temos entalpia padrão, entalpia de combustão, de formação, de dissolução, de ligação. E aqui também a gente vai ver os fatores que influenciam esse ΔH. A gente já viu aqui que na termoquímica, o ΔH e a entalpia em si é um fator muito importante, ele é fundamental para o estudo da termoquímica. Por quê? Porque a termoquímica, ela estuda os fenômenos que ocorrem com variação de calor, com liberação ou absorção de energia na forma de calor. E a gente sabe que o ΔH, a variação de entalpia, ele calcula, ele é a medida dessa variação de energia na forma de calor de um sistema. A gente não consegue medir o H, a entalpia de um corpo, mas nós conseguimos medir o ΔH, a variação dessa entalpia nesse corpo. Isso é de fundamental importância para o estudo da termoquímica. O calor e o trabalho continuam sendo importantes para a gente. A gente viu na unidade anterior como fazer os cálculos, né? E o Sistema Internacional de Unidades, ele adota o Joule como unidade de calor e unidade de trabalho. Mas a gente pode ver, tá? Com outras unidades. Uma das unidades importantes é a caloria. Então é importante que vocês saibam fazer essa conversão, tá? Todas essas conversões. Em relação à caloria, uma caloria é equivalente a 4,184 Joules, beleza? Isso aqui é só uma conversão de unidade de caloria para Joule. Tem outras conversões aqui, tá? Estão aqui só para facilitar vocês aí nessas conversões. Então agora a gente vai falar dos fatores que influenciam o valor do meu ΔH. O valor da minha variação de entalpia. A gente já viu que o ΔH, ele é calculado como? Como o H final menos o H inicial. Onde o H final é a entalpia dos produtos, porque é o final da minha reação química. E o H inicial é a entalpia dos meus reagentes, porque é o início da minha reação química. Eu tenho vários fatores, né? Alguns fatores que podem acabar alterando esses valores de entalpia. Pode acabar alterando os valores do ΔH. Os valores que alteram a entalpia acabam alterando também a variação da entalpia, que é o ΔH. E a gente vai ver esses fatores aqui. O primeiro fator é a temperatura. Como é que a temperatura influencia na entalpia? A entalpia, ela aumenta junto com o aumento da temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou ter um aumento da minha entalpia. Se eu tenho aumento da entalpia, eu tenho também um aumento da minha variação de entalpia. Então, gente, a variação da entalpia, ela depende da temperatura do sistema. A pressão é outro fator que a gente pode ter. Como é que a pressão pode influenciar o ΔH e a entalpia? A pressão, ela só vai influenciar, gente, gases. Então, ela é desprezível. Ela tem uma influência desprezível sobre os líquidos e sobre os sólidos. E mesmo nos gases, a gente só vai notar influência na variação da entalpia quando as pressões forem muito altas, estão acima de mil ATMs, certo? Só que como a gente já viu, né, que a maioria das reações químicas, elas acontecem a uma pressão constante, que é a pressão atmosférica de um ATM, a gente pode considerar que a pressão, ela não influencia no ΔH. A fase de agregação das substâncias, o que é isso? É o estado físico que a minha substância está. As mudanças de fase, gente, as mudanças de agregação, sólido, líquido e gasoso, elas acontecem com a absorção e liberação de energia na forma de calor. Então, é muito fácil perceber que a entalpia da substância, ela está relacionada e ela depende, sim, da sua fase de agregação. Então, a entalpia de uma mesma substância, ela vai ser diferente de acordo com o estado físico que essa substância tiver. Se ela estiver no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, certo? De que forma que ela funciona? Bom, se ela varia, tá? A entalpia, ela acaba variando também o ΔH. Então, o ΔH, a variação de entalpia, ele depende, tá? Não só da temperatura, mas ele depende também da fase de agregação das substâncias. Como é que ele vai estar relacionado? Da seguinte forma, a variação de entalpia do estado gasoso é maior que a variação de entalpia do estado líquido, que é maior que a variação de entalpia para o estado sólido. Então, quer dizer, no estado gasoso, tá? Nós temos uma variação de entalpia maior do que no estado líquido, maior do que no estado sólido, beleza? Lembrando que toda variação, ela é positiva. Nesse caso aqui, nós estamos falando de fenômenos exotérmicos. Então, o valor do ΔH, ele pode ser negativo. Se o meu fenômeno é exotérmico, o valor do meu ΔH, ele é negativo. Mas esse sinal, esse sinalzinho na frente do ΔH, ele só tá indicando que o meu sistema está liberando calor, certo? Mas a variação da energia, ela é positiva, ok? Em relação às quantidades de reagentes e produtos, ou seja, a quantidade de substância. Gente, a entalpia, ela é uma propriedade que a gente chama de extensiva. Ela está relacionada à extensão da substância. Então, se eu tenho uma maior quantidade da minha substância, eu vou ter uma maior variação da entalpia. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Que é a formação do HCl, do ácido clorídrico. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol de H2 mais 1 mol de Cl2, formando 2 mols de HCl. E isso tem, como ΔH, o valor de menos 44,2 quilocalorias por mol. Quer dizer o quê? Olha só, gente. Essa reação química tem um ΔH de menos 44,2 quilocalorias, certo? Tá liberando, né, por causa do sinalzinho negativo, essa determinada quantidade de energia na forma de calor. Aí embaixo, a gente tem a mesma reação, só que ela está dobrada, né? São 2 mols do H2, 2 mols do cloro, formando o dobro, né? 4 mols do HCl. E o ΔH também está dobrado. Por quê? Porque a entalpia é uma propriedade extensiva. Tá diretamente relacionada à extensão. Então, se eu tenho o dobro do número de mols, eu vou ter o dobro do valor da entalpia. Se eu tiver o triplo, eu terei o triplo do valor da entalpia, ok? Em relação à estrutura cristalina. Galera, a gente sabe que existem algumas substâncias, tá, que elas possuem formas alotrópicas. Um dos exemplos é o carbono. Então, ó, que a gente tem carbono grafite, carbono diamante. Entre as substâncias, tá, alotrópicas, sempre vai existir uma forma alotrópica que é mais estável do que a outra. A forma alotrópica mais estável, ela possui um menor conteúdo energético. Quando ela possui um menor conteúdo energético, eu posso dizer que ela vai ter uma entalpia menor. Então, se eu estiver comparando ali duas substâncias, tá, que são alotrópicas, a substância mais estável, ela vai ter uma menor entalpia. A substância menos estável vai ter uma maior entalpia. Logo, elas também vão ter uma maior variação, né, da entalpia, certo? Em relação ao solvente agora, quando a gente dissolve uma substância na outra, né, essas dissoluções, elas podem ser endotérmicas, com absorção de energia, ou exotérmicas, com liberação da energia. Esse fato, ele vai fazer, né, com que quando o meu soluto reaja, eles sejam diferentes, né, ele tem a variação de entalpia diferente de acordo com a concentração desse soluto. Aqui ele nos dá, como exemplo, o ácido sulfúrico. Então, a gente tem ácido sulfúrico concentrado, tá, reagindo com a base, que é o NaOH, e a gente tem aqui o ácido sulfúrico diluído, dissolvido na água, né, e não fala concentração, mas ele está dissolvido na água, reagindo com o NaOH, certo? E ele mostra aqui o ΔH, ele não coloca o valor, ele só fala que é X calorias para o concentrado e Y calorias para o diluído. Galera, tá, como a gente tem um concentrado e um diluído, na prática, o que acontece é que o ΔH, a variação da entalpia do concentrado, ele sempre vai ser maior do que do diluído, certo? Então, toda vez que eu estiver comparando solventes concentrados e diluídos, o meu solvente concentrado, ele vai ter uma variação de entalpia maior do que se o meu solvente estiver diluído, fazendo a mesma reação química. Pode ver que eles estão fazendo a mesma reação química, tá? Só que aqui é o ácido sulfúrico concentrado e aqui é o ácido sulfúrico diluído, dissolvido na água. O ácido sulfúrico concentrado vai resultar em um ΔH, tá, com valor maior do que o ΔH do ácido sulfúrico que está diluído. Agora a gente vai começar a falar dos tipos de variação de entalpia, os tipos de ΔH, começando pelo ΔH padrão, variação de entalpia padrão, que é esse ΔH zero, tá? O que é esse ΔH zero? Esse ΔH zero, ele é o que a gente chama de variação de entalpia padrão. Então ele é uma variação de entalpia estabelecida com algumas condições que a gente vai chamar de condições padrões, condição padrão, que é essas aqui. Quais são essas características? Quais são essas condições? Uma, temperatura. A temperatura tem que ser 25 graus Celsius, né, que é igual a 298 Kelvin. Outra condição é a pressão. A pressão tem que ser a pressão atmosférica. Então tem que ser a pressão de 1 atm, que é igual a 760 milimetros de mercúrio, ou, tá, convertida aqui para Pascal, 101.325 Pascal. Outra condição é a fase de agregação, tá? A fase de agregação mais comum para a substância nas condições ambientais. Quais são as condições ambientais? Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Se a gente estiver falando da água, por exemplo, a água, nessas condições, que são as condições ambientais, está na fase de agregação líquida, ok? Então a fase de agregação é a fase mais comum para aquela substância nas condições ambientais. E forma alotrópica? Sempre você vai estar analisando, para a variação de entalpia padrão, a forma alotrópica mais estável daquela substância. Variação de entalpia padrão, ou ΔH0. O que é esse ΔH0? Bom, essa variação de entalpia padrão, ela é uma variação de entalpia que a gente vai medir em algumas condições específicas, que a gente chama de condições padrão. Quais são essas condições padrão? São essas condições aqui, ó. Temperatura. A temperatura tem que ser 25 graus Celsius, tá? Que é igual a 298 Kelvin. A pressão tem que ser a pressão atmosférica, a pressão de 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Outra condição é, a minha substância, ela tem que estar em que fase de agregação? Ela tem que estar na fase de agregação mais comum para aquela substância nas condições ambientais. Ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm. Se a gente estiver falando da água, por exemplo, tá? A água a 25 graus Celsius e 1 atm, ela está em que estado de agregação? No estado líquido, certo? Então, a fase de agregação é variável de acordo com a substância. É a fase mais comum para aquela substância nas condições ambientais. Outra condição padrão é a forma alotrópica. Aqui, para o ΔH padrão, a gente sempre vai analisar a forma alotrópica mais estável daquela substância. Beleza? Então, variação de entalpia padrão é o ΔH zero. Quando você vê o ΔH com esse zerinho aqui em cima, você tem que saber que essa é a variação de entalpia, que a gente chama de padrão, e você tem que conhecer as condições desse padrão. Temperatura de 25 graus, pressão de 1 atm, fase de agregação, a mais comum nas condições ambientais, e a forma alotrópica sempre vai ser a mais estável para aquela substância. Beleza, galera? Na próxima aula, a gente continua. Até mais!